O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, instituído em 2005 pela Assembleia Geral da ONU, tem como objetivo incentivar a sociedade civil a promover a memória do Holocausto para que as gerações futuras não repitam os erros do passado. Neste ano, o evento organizado pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio, em parceria com a Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, teve como principal objetivo a homenagem aos 200 mil prisioneiros que, 70 anos atrás, conseguiram sobreviver às terríveis condições do campo de concentração nazista Auschwitz-Birkenau. É uma data que, ao mesmo tempo, tem a tristeza de tudo o que aconteceu, ele tem um sentido de alegria pelos que sobreviveram, pelos que conseguiram sair disso. Então, hoje, a gente tem aqui conosco os sobreviventes, quer dizer, cada ano, infelizmente, o número deles diminui. E essa cerimônia ocorre em vários lugares do mundo. No próprio campo de concentração de Auschwitz, hoje, houve com a presença de muitos chefes de Estado. E ela é algo que serve para a gente não só se lembrar do passado, como interpretar os sinais que a realidade atual nos manda para nos posicionarmos perante o futuro. Este assassinato em massa foi motivado pela perversa ideologia nazista, baseada na raça, que procurou rastrear e matar até o último judeu e quais quiser outras pessoas que eles considerassem inferiores. Mais de 300 pessoas participaram da cerimônia no Palácio Itamaraty nesta terça-feira, que reuniu autoridades governamentais e sobreviventes. Depende de nós, inteiramente de nós todos. E eu dou mente de nós todos. E eu dou muitas apresentações nas escolas e tal. Eu sinto que nossos estudantes não são bem informados. E é um perigo isso. E através disso nós temos de educar, de ver que isso, através de educação, explicar que um tem que conhecer o outro. E aí Obrigado.